As repúblicas de estudantes tornaram-se obsoletas nas grandes cidades. No Porto, agora só há uma. A Real República dos Lisos, fundada em 1959, continua a lutar pela sua sobrevivência. Este ano, completa o seu sexto milenário, uma comemoração que acreditam ser muito importante. Nós temos 60 anos de história, são 6 milenárias, porque lá está cada ano, vale por 100. São 6 milenários, nós vemos essa história nas nossas paredes todos os dias. E nós sentimos, não vou dizer esse peso, mas essa responsabilidade. Cabe-nos a nós que daqui a 60 anos isto ainda esteja aqui. Apesar da República ainda viver muito da tradição, esta foi mudando com o tempo. Em que se eu, como República, me virasse para qualquer candidato e disseram olha, vai-me buscar um frango, dava-lhe o dinheiro e ela ia buscar nem um chino em mim. Hoje em dia, eu digo-lhe, olha, vai buscar um frango e ela, vai tu. E eu pronto, está-se bem. Nesta casa, o que mais importa são as pessoas. Nós não só nos dedicamos muito, como nos certificamos que quem vem a seguir se dedica tanto ou mais. Parte do nosso dever como República é certificar-nos que isto tem uma continuação. Nós já passamos por fases muito difíceis, só que felizmente temos velhinhos que ainda hoje sentem muito amor por nós, nós mantemos contato com eles. Com o crescimento da procura por casa no Grande Porto, os estudantes encontraram novas soluções. A ID Student House é um exemplo de habitação com um grande número de estudantes. Apesar de ter 17 moradores, acaba por ter uma organização muito distinta da tradicional República. A gente quase não está todo mundo junto. Então, tem muitos horários diferentes. Então, é difícil estar os 17 juntos ao mesmo tempo. Mas, quando estamos, é tranquilo. Tem um pouco de barulho, mas dá para conviver bem. São muitas pessoas com personalidades diferentes, mas a gente tem que aprender a lidar uns com os outros. Criada em 2011, a casa já recebeu mais de 300 moradores. Enquanto as repúblicas tradicionais eram governadas pelos próprios repúblicos, esta tem um senhorio. Mas, pelo que diz um dos moradores, isso não é um problema. O nosso senhorio é uma pessoa muito boa, então ele está sempre atento ao que está acontecendo na casa, se tem algum problema, alguma coisa que está falhando. Evaristo Domingues, dono da moradia, não tem preferência pela escolha de nacionalidades, mas a casa está quase sempre cheia de brasileiros. Para André Souza, esta coincidência ajuda na convivência. Tem a questão da identidade. Então, os costumes são iguais, a alimentação é mais parecida, a língua também ajuda. E também atrapalha, às vezes, porque, na verdade, se você quer ter um contato maior com outras culturas, não é muito possível. Mais na faculdade, mais na casa, todos os brasileiros, eu acho que é melhor. No fim, eu acho que é melhor. No Porto, esses tipos de moradias já são comuns e oferecem-se como alternativas às antigas repúblicas, sobretudo num contexto de aumento de estudantes internacionais na cidade. Este ano, só a Universidade do Porto espera receber mais de 6 mil estudantes estrangeiros. Obrigado.